Fala pessoal e aí tudo bem e com vocês olha só tô chegando aqui de volta né trazendo aqui mais um projeto mais um projeto bacana de uma casa para um terreno gente de quatro metros e meio de largura por vinte de fundo é atendendo aí ao Felipe Felipe tem um terreno assim e pediu aí um modelo ele disse mais ou menos como ele queria aliás Felipe valeu mesmo pela colaboração Felipe também fez aí a sua colaboração para adquirir o modelo em 3d lembrando que você que quer um modelo em 3d é simples eu deixo na descrição do vídeo meu contato de e-mail que você pode estar entrando em contato comigo e saber como funciona aí para que eu venha fazer um modelo em 3d da sua casa ok seja a casa com 2 4 3 4 com piscina murada sobrado ok kitnet então é simples na descrição tem meu e-mail então vamos lá vamos falar aqui do projeto do Felipe que é um terreno de quatro metros gente parece que é grande seguir mas não tem quatro metros e meio assim aproximadamente acho que é quatro e quarenta quatro e meio e o terreno termina no fundo também é de quatro e quarenta tem vinte metros de lateral e ele pediu aí um modelinho bacana senhor só Felipe eu vou virar aqui para te mostrar por fora Felipe o que olha só lá no fundo que bacana áreazinha bem no finalzinho do terreno para poder articular aquela churrasqueira e um outro telhado que ali o final outra varandinha só do jeito que você pediu tá aqui esse aqui é um detalhe é um modelo de uma maquete de uma casa que está projetada para esse tipo de terreno daqui a pouco nós vamos ver como ficou por dentro eu tenho certeza que que você em casa vai gostar você que tem um terreno que tem essas medidas e quer molar um projetinho maneiro um projetinho bacana assim ó com corredor lateral corredorzinho ali da lateral ficou de aproximadamente um metro metro e vinte porque é ele só tem a báscula do banheiro beleza deixa eu virar aqui deixa eu virar daqui a pouco eu vou falar direitinho sobre aquele corredor vamos lá no primeiro piso aqui eu tenho certeza que você quer ver por dentro como ficou esses detalhes aqui são os telhados aqui telhado da da do fundo telhado da garagem na frente eu não coloquei Felipe todo o telhado aqui não eu deixei essa área livre ok mas você pode fazer ok isso aqui é só um modelo e você pode se inspirar esse modelo e fechar toda a frente aqui ok ou tapa mais um pouco deixa só um um pedacinho ou cobrir tudo o corredor como eu te falei Felipe olha só eu deixei ele livre por baixo de fora fora porque é bom aproveitei cerca de como o terreno é quatro metros e quarenta com desconto em algumas paredes foi aproveitado aqui dentro cerca de três metros e vinte três metros e vinte e cinco ok até porque a parede você tem que deixar 15 entre 12 a 15 para uma parede a escadinha eu coloquei aqui nesse canto uma escada no formato de l assim virado aonde ela pega aqui e tem um patamar ali e ela chega porque escada seguinte tem que ser feito de tal maneira onde lá no segundo piso você tem um bom aproveitamento do espaço que se você coloca uma escada errado você fica sem saber o que fazer no segundo piso ok então coloquei o melhor lugar que eu achei foi aqui e aqui no meio como você mesmo que está o banheiro é aqui a cozinha e aqui embaixo desse telhado tem uma varanda que a área de serviço para um terreno pequeno está bem legal também bacana olha que a salinha bem articulada ali vamos trazer mais de perto e isso olha só que legal coloquei gente mas ficou charmoso para um terreno pequeno isso aqui ficou um charme essa cor é uma cor pêssego que você pode se inspirar nela também e pintar a sua casa por fora esse abóbora ou abóbora é mostarda mostarda com branco e observa que lá no fundo a área de churrasqueira tem uma parede texturada com pedra não dá para tirar o telhado para poder te mostrar mas aqui ó o que o telhado ele seria fácil eu colocasse uma laje eu tiraria fácil mas eu não coloquei laje então não dá para tirar quando você coloca uma laje você consegue mostrar com facilidade mas beleza vamos agora para o segundo piso aqui olha só que deixa tem grande assim olha que bacana que ficou só dá uma ajustada aqui o segundo piso ganha três quartos sendo que felipe olha só o corredor lembra do corredor que eu te falei o corredor ele fica livre lá embaixo observa ali que o corredor está livre com essa lateral aberta cabe você deixar ou não a sua lateral aberta ok isso aí já é com você aí e aí a laje ela se estende ocupando também o corredor por cima porque como eu te falei mesmo para que os ambientes aqui em cima é que você consiga uma estratégica legal na divisão legal dos combos é outro detalhe seguinte os dois quartos ficaram para o fundo porque pelos meus cálculos aqui se eu não não estendo a laje para cima do corredor eles vão ficar do mesmo tamanho ou até mesmo menor e eu olhando direitinho colocando eles dois para o fundo esse cara um tamanho é bom porque o terreno de 4 metros e 40 de largura os quartos ficaram com 2 e 10 aproximadamente cada um vamos para 2 e 10 é um tamanho bom de largura ok você pode conferir alguns projetos projetos de desses sobrados aí que as construtoras fazem que os quartos eles têm 2 metros de largura por 3 2 largura por 3 de fundo cerca de 2 e 6 metros quadrados e aqui por exemplo esse aqui ele saiu é com 2 metros mais ou menos porque ele ele se estende um pouquinho ele tem esse espaçozinho aqui e esse saiu em uma outra metragem maior um pouquinho ok se observa ali a escada vem tem esse espaçozinho aqui aonde você tem o banheiro nessa posição aqui olha lá o banheiro ficou aqui o único lugar porque eu preciso das ventilações para esses ambientes olha que as janelas ficaram na posição boa para os fundos na lateral não posso colocar nem na outra lateral então o único meio foi para os fundos e para frente aqui uma pequena varanda que faz parte do seu quarto que é o quarto casal e o quarto casal ficou olha só aqui a entrada só que bacaninha se chegou você tem essa entrada e você tem esse espaço zinho ali aqui nesse nessa ponta que você pode essa parede por exemplo é opcional aqui ou você pode trazer ela aqui ok ou trazer ela aqui ok você colocando ela aqui ou você pode utilizar esse espaço para um close ou para botar uma escrivaninha botão pc ali e vai dar tudo certo ok fazer um armarinho ali embutido o banheiro também banheiro ficou com aproximadamente 1 metro e 20 de largura um bom tamanho eu tenho aqui na minha casa banheiro com 1 metro e 20 um tamanho é ótimo até porque você tem um banheiro aqui em cima e lá embaixo tem outro ok então tá tranquilo ficou bacana só essa cor é a cor bege que foi pintado no segundo piso ficou charmoso vou te enviar a planta se viu que mandei alguns detalhes para você você achou que poderia mudar então tá aqui o modelo bacana falando dos quatro nós posso não vamos voltar aqui nos quartos eu gosto de fazer o vídeo explicar os detalhes vamos aproveitar que o tempo dá se eu coloco o corredor ali aberto livre com essa janela com um quarto aqui suponha que eu venha colocar esse quarto aqui nessa posição com a janela para aquele corredor eu teria que deixar um corredor de um metro e meio ok daí você já observa que se eu deixo um corredor de um metro e meio o espaço lá embaixo ia ser bem menor então eu teria que deixar um corredor de um metro e meio então o que que sobrava sobrava dois metros e 90 aqui o quarto aqui você pode fazer mesmo aí o projeto em sua casa aí você vai calcular aqui e iria ficar um quarto muito pequeno então esse sobraria dois metros 90 que eu deixava aqui é 80 90 de corredor mas parei de tudo esse quartinho e ficar aqui um quartinho muito pequeno ok então achei melhor botar ele nessas posições você pode fazer o cálculo aí né fazer o de ver os detalhes que vai dar tudo certo e eles vão ficar bem arejado porque não tem como aqui mas pô vai que o vizinho aqui ó é coloca um paredão aqui pronto aí a esse quarto aqui já era janela e aqui não tem como você tem um espaço maior de aproximadamente de distância dessas janelas para o fundo do terreno de aproximadamente mais de seis metros sendo que aqui fica um metro e meio só ou três metros que o vizinho fechava que já era então preferir deixar desse jeito mas beleza gosto é gosto né vi ponto de vista é ponto de vista aqui à frente uma varandinha legal esse quarto também ficou vamos por quatro metros e quarenta tirando um metro e vinte aqui esse quarto ficou com três metros e quinze de largura aproximadamente beleza a escada chegou aqui com esse detalhezinho aqui ele tem acesso aos dois quartos vamos colocar a laje eu não sei se você vai colocar a laje no final em cima mas eu acho que sim pode ficar bacana a frente coloquei esse vidro aqui só para dar um detalhe aqui no muro e que seria a sua garagem na frente do terreno sobrando aproximadamente cinco metros na frente que é o tamanho ideal para uma garagem beleza olha só eu vou ficando por aqui vou te enviar via e-mail essa planta com as metrages certinha você que se se inscreveu no canal abraço forte você que não se inscreveu ainda se inscreva no canal lembrando que na descrição do vídeo tem meu e-mail de contato para você que quer transformar a sua planta e da sua casa em 3d é simples envia um e-mail e você vai ficar sabendo de como funciona valeu tchau e aí e e e e e e